Oi pessoal, hoje eu vim falar sobre inflamação, as causas e as consequências da inflamação do corpo. Se você quer saber mais, assiste. Antes, deixe o seu like, o seu joinha aqui embaixo. Quem não me conhece, sou nutricionista, se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos como este aqui. Eu vou compartilhar na tela com vocês uma imagem de um artigo científico, então vamos acompanhar. A fonte científica está logo aqui, publicação agora de 2023. A imagem eu vou explicar, tá? E na legenda diz o seguinte, que essa figura trata-se sobre as causas e consequências da inflamação crônica. Que, bom, quem acompanha o canal, já me ouvi falar bastante sobre a inflamação. Quem, de repente, chegou aqui e não me conhece ainda, pesquisa aqui no meu canal, vários vídeos aí que possam ter relação com isso. Pesquisa de repente, né? Inflamação no YouTube, né? Inflamação, Henrique Nutricionista. Pode ficar mais fácil, né? Pra você achar vários vídeos em que eu falo sobre inflamação. Mas, vamos lá. Vamos começar aqui da parte superior, né? Quais são os fatores de risco? Ou seja, quais são os fatores que predispõem a esse estado inflamatório? Bom, são vários, tá? Desde questões relacionadas ao estresse crônico, né? Aquela imagem, né? Me parece que são pessoas discutindo. Então, um ambiente hostil. Distúrbios do sono. Aquela pessoa que realmente, né? Tem um sono ou dorme pouco ou... Uma má qualidade do sono, né? A pessoa não consegue sentir, quando acorda, né? Que reparou, que descansou o suficiente. Uma desbiose intestinal, a obesidade, infecções, né? Como o próprio Sars-CoV-2. Então, é algo super atual, né? A questão do coronavírus. Então, realmente, a prevenção do coronavírus... A infecção, na verdade, né? É algo que precisa ser colocado em prática no sentido de... O que é que você pode fazer, né? Pra evitar. Porque ficar... Tem gente que pega, gente, covid aí... Três, quatro, sei lá quantas vezes, né? Então, assim, isso não é bacana, tá? Então, o que é que você puder fazer pra você evitar, né? Ainda é válido, né? Fazer coisas básicas de higienização, enfim. A obesidade, questões de desordens lipídicas, a hiperglicemia, o próprio envelhecimento, fumar, um estilo de vida sedentário e, olha só, uma dieta não saudável. Então, eu faço um destaque aqui, né? Para essa parte, né? De que, realmente, a alimentação é extremamente importante para a prevenção desse estado inflamatório. Ou manter um corpo saudável, né? Ou seja, manter equilibrado esse estado inflamatório. Então, quando você tem uma má alimentação, você aumenta, né? A chance de você ter um organismo com maior intensidade dessa inflamação. Agora, qual é o problema, né? Quando você vai inflamando, né? Você gera, então, esse estado inflamatório que aumenta a predisposição para doenças. São várias, tá? Eu vou citar aqui algumas como questões relacionadas a doenças neurodegenerativas, doenças autoimunes, depressão, demência. Então, muitas questões de ordem cerebral podem ser influenciadas por essa inflamação, que pode ser influenciada por vários daqueles fatores de risco, incluindo a má alimentação. Por isso que uma boa alimentação, gente, é importante para a prevenção de várias doenças. Voltando. O câncer, a doença crônica renal, hipertensão, diabetes mellitus tipo 2. Então, basicamente, aqui foi um resumo de que maus hábitos aumentam o nível inflamatório do organismo. Quando você vai tendo esse maior nível de inflamação do organismo, você vai aumentando também a chance de acontecerem desordens metabólicas que propiciarão algum tipo de doença, algum tipo de quadro clínico. Então, qual é a grande mensagem do vídeo? Vamos ter hábitos que possam ajudar a controlar essa inflamação. Se estressar é inevitável, né? Assim, ter uma noite de sono mal dormida acontece, mas a questão é não tornar isso um hábito. Que você possa ter mecanismos de ajustar o seu sono de maneira natural, de maneira saudável. que você possa ter a chance de se alimentar bem, ter tempo para comer, se alimentar bem, preparar a sua própria refeição de repente. Então, o que você pode fazer? Faça. Em prol da sua saúde, na verdade, né? Puxando o assunto do vídeo, né? Em prol de manter controlado o nível inflamatório do seu corpo, em prol para, com isso, manter uma boa saúde. O vídeo é curto, mas a mensagem espero que tenha sido passada. Se você gostou, comente, compartilhe o vídeo, com quem você considera que possa se interessar com essas informações. Muitíssimo obrigado pela atenção. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho